Olá meus amigos e minhas amigas do canal hoje a Jaque vai ensinar para vocês a fazer esse delicioso bolo caseiro de leite condensado isso mesmo gente um bolo caseiro de leite condensado não vai levar leite de vaca só o leite condensado então se você quer aprender bora pro passo a passo mas antes não se esqueça de se inscrever no canal acessar o sininho para receber as notificações e deixar o seu gostei então quem tá falando com vocês aqui é Jaqueline do canal Jaque na Cozinha sejam todos muito bem-vindos então bora lá pro passo a passo pessoal Então meus amigos vamos para os ingredientes desse bolo de massa de leite condensado caseira nós vamos precisar de duas xícaras de 240 ml de trigo uma xícara de 200 ml tá de açúcar refinado meia xícara de amido de milho três colheres de sopa de manteiga eu tô usando manteiga gente nesse bolo isso porque ela fica mais saborosa mas você pode usar também a margarina tá uma uma colher e meia de fermento em pó químico uma caixinha de leite condensado de 395 ml quatro gemas e quatro claras e uma pitadinha de sal então agora vamos lá para o nosso passo a passo bem meus amigos para começar esse bolo nosso de leite condensado caseiro nós vamos precisar de começar batendo ó as claras em neve tá então são quatro claras para a gente bater em neve vamos bater as claras em neve meus amigos a clara batida em neve eu vou colocar agora ó a pitada de sal na clara tá e voltar a bater novamente tá e agora já misturou a clara no sal agora nós vamos reservar essa clara em neve já reservada a nossa clara em neves voltamos para o a nossa bacia o nosso bol da batedeira e vamos colocar olha as quatro gemas estão vendo ó as quatro gemas e vamos colocar também a nossa manteiga ó a nossa manteiga colocada aqui dentro que são três colheres de sopa de manteiga gente eu já expliquei que eu uso a manteiga porque ela sai um sabor melhor nesse bolo tá então agora nós vamos bater ó levemente agora já batido por dois minutos nós vamos acrescentar ó o nosso açúcar refinado que é uma xícara de 200 ml tá é a xícara que é 200 ml não quer dizer não quer dizer eu tô usando é a quantidade de açúcar em gramas tá bom a xícara que é em ml mas as gramas é mais tá então a xícara eu tô me baseando na xícara de 200 ml de açúcar então agora nós vamos bater tá até esse creme ficar bem clarinho bem meus amigos olha só bem batido ao nosso creme olha que bonito que ficou olha bem clarinho tão vendo ó bem clarinho tá o creme agora nós vamos colocar o nosso leite condensado tá que é 395 ml de leite condensado né uma caixinha então ó e agora vamos bater mais um pouco tá e aí E aí, meus amigos, olha, batida a massa, agora nós vamos colocar, tá? Eu vou até tirar aqui um pouquinho o nosso batedor, tá? Pra ficar mais fácil pra gente ver, tá? Então agora nós vamos colocar as nossas duas xícaras de trigo. Eu vou peneirar, tá? O trigo, vou colocar um pouco. Vamos bater. Tido agora o nosso trigo, nós vamos colocar, gente, eu vou tirar de novo, tá? O nosso batedor, ó. E vamos peneirar o nosso amido de milho. Isso, o nosso amido de milho vamos peneirar. Então, o amido de milho é meia xícara de amido de milho, né? Meia xícara de 200 ml de amido de milho. E vamos voltar com o nosso batedor, tá? E vamos bater novamente. Já batido, agora nós vamos acrescentar a nossa clara em neve. Agora vamos acrescentar, ó, a nossa clara em neve que nós batemos, né? E vamos agora acrescentar também, gente, eu acrescento junto o fermento químico em pó, tá? Que são uma colher e meia. Então, agora a gente vai delicadamente, né? Ó, vou raspar bem aqui, delicadamente, envolvendo a clara em neve, ó. Bem, meus amigos, olha, minha forma tem 24 aqui, ó, de diâmetro. Por, deixa eu ver aqui, por 9,5 de altura, tá bom? Então, eu vou agora untar pra gente poder colocar a nossa massa. Bem, meus amigos, com a nossa forma já, né, untada, tudo certinho. Agora nós vamos despejar, né, a massa, ó. Essa massa é uma delícia, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bolo. Raspar bem aqui, ó. Né? Que a massa feita com manteiga, gente, ela tem um sabor bem melhor que a margarina, tá? Mas, isso não impede de você deixar de fazer a receita, porque você não tem a manteiga, tá bom? Então, olha aí, agora, a Jack sempre costuma dar uma, duas, três batidinhas, tá? E agora a gente vai levar no forno, 180 graus, tá? Por, aproximadamente, uma hora, mais ou menos, tá bom, gente? Bora lá! Olha só, pessoal, o nosso bolo depois de pronto. Ele fica super fofinho, tá? Ó, bem fofinho mesmo, não fica com casca grossa, ó. Fica bem fofinho. Olha só, bem fofinho. Agora, nós vamos desenformar, tá bom? Olha só, meus amigos, o nosso bolo de leite condensado, como ficou. Olha só que maravilha o nosso bolo de leite condensado. Então, a Jack não vai partir esse bolo, porque a Jack vai rechear esse bolo. Então, a Jack vai ensinar um recheio maravilhoso e, na sequência, vamos rechear esse bolo em outro vídeo. Então, a Jack vai ficar por aqui com esse vídeo, tá? Desse bolo de leite condensado caseiro, maravilhoso, super, super, super caseiro. Então, bora lá pra próxima etapa. Então, quem puder se inscrever no canal da Jack, dá seu joinha, a Jack agradece. Vocês viram o passo a passo, é muito facinho de fazer e ele é bem saboroso, tá? Se você quiser colocar uma caldinha de leite condensado em cima também, jogar um leite condensado pra comer, fica maravilhoso. Então, meus amigos, eu vou, mas logo, logo eu tô de volta com mais receitinhas, dicas e vlogs de Jack na Cozinha. Beijo, meus amigos e minhas amigas. Amo vocês. Tchau, fui!